Salve, salve pessoal, belezinha? Olha que eu encontrei na planificadora Aquela pipoteca bem antiga Uma delícia do meu tempo de criança Então vamos mostrar aqui pro neném Não sei se ele já comeu Eu acho que ele vai adorar isso aqui Já deve estar acordadinho já Fala, tiazão Acabou de acordar, cobertinho do Homem-Aranha Jogando um videogame aqui pra passar o tempo Olha o que você encontrou aqui pra você Dá uma olhadinha, que gostoso Salgadinho Isso aqui é do tempo de criança do tio, neném Eu adorava esse daqui Experimenta pra ver se é gostoso Deixa eu abrir aqui Tio, tio, me ajuda aqui um pouquinho Ih, neném, eu tô com o senhor na mão Puxa aí, vai lá Ah, isso Experimenta pra ver Nossa, era uma delícia isso daí Pensa num cheiro de chulé terrível que tem Mas o gosto é bom demais, neném É? Valeu a pena? Eu gostei até do cheiro Isso é café da Manhã dos Campeões Então, dá um tchau pro pessoal Então galera, se vocês gostaram do vídeo Deixem bastante like E se inscrevam no meu canal Então, falou Tchau, tchau Amém.